E aí pra noobes, beleza? Pepo aqui, trazendo pra vocês o que? O client em português do League of Legends, o beta, vou mostrar pra vocês como tá sendo o beta, como funciona o beta, pra quem ainda não entendeu o propósito do beta, eu vou explicar um pouquinho pra vocês aqui. Como vocês podem ver aqui, o launch, o lançador, não sei como que vai ficar a tradução disso aqui, se é que vai ter, mas olha só, região do servidor aqui, Brasil Online, tá tudo em português aqui no client, novidades, campeões e destaque, início do teste beta fechado, League of Legends tá chegando ao Brasil, Cassiopeia Helênica desperta poderes ancestrais, então tá tudo aqui em português pra vocês, League of Legends tá atualizado. E eu vou mostrar pra vocês o propósito e onde você reporta bugs do beta teste, que esse é o propósito do beta. A tela de login aqui, nome de usuário sem nada de diferente, não é porque é beta que vai ser diferente, mas é tudo em português aqui, legal. E eu vou mostrar pra vocês um exemplo bem básico do que poderia ser um erro que você tem que falar, tá, talvez seja mais de um até, por exemplo, um erro que tava tendo e foi arrumado, que a Riot tem feito isso, a Riot Brasil tem atualizado constantemente o beta, sempre que você fecha, passa algumas horas, você inicia novamente, ele sempre atualiza alguma coisinha ou outra, que arruma, por exemplo, esse desbloquear aqui, ele tava fora do quadro, então ele tava varando pra cá a letra, então eles arrumaram isso, percebi que eles arrumaram isso agora, tem algumas coisas na loja também que tavam assim, desbloquear e tudo mais, então eles tem arrumado essas coisas, por quê? Porque os players acabam vendo isso, os players percebem isso e reportam pra eles através dos fóruns, pra que eles saibam onde tem que arrumar, porque se eles tiverem que procurar vai demorar muito, cara, e o que mais a gente quer é que isso fique pronto pra que todo mundo possa jogar, né, então é bem isso daí, você tem que fazer isso pra ajudar, você que pegou a beta aqui e teve sorte, parabéns, né, infelizmente quem não pegou vai ter que esperar, ou em precisão de um amigo, mas logo logo vocês vão jogar também. Enfim, o importante do beta, cara, além de você jogar, se divertir, ver as dublagens, ver todos os itens em português, ver as histórias em português, as explicações em português, é reportar book, não importa, então aqui você vai testar todos os champions, olha a quantidade de RP que você tem, ou seja, pontos Riot agora, né, que é o nome, pontos de influência, tá, você tem aqui muito de ambos, pra você comprar todos os champions, as skins que quiser, as runas que quiser, pra você realmente testar. Eu vou dar um exemplo aqui, ó, jogo personalizado, vou mostrar pra vocês, tá tudo traduzido mesmo, legal, ó, é um jogo personalizado pra mostrar um exemplo do que você tem que reportar pra eles poderem arrumar. Por exemplo, na tela de seleção de champions, o que eu percebi até agora foi o Vladimir, não sei se há outro, porque eu não fiz a teste em todos, mas um exemplo que todo mundo tem falado é o Vladimir, olha só. O cliente em português, ele deveria falar, obviamente, em português, então, olha só. Eu sei livre. Então, tipo, é... Tudo que está quebrado pode ser reforjado. Você reporta isso, você pega e fala lá, ó, seguinte, Vladimir, quando você escolhe ele, ele fala em inglês, mas no jogo ele fala totalmente em português, que foi o que aconteceu. Então, é, bugs assim, cara, acontece algum erro dentro do jogo, skills que não funcionam, é, trava o jogo, o ping não tá muito bom, tudo isso você deve reportar. Eu vou mostrar o site pra você que deve reportar agora. E aí Olha só, você vem aqui no site NA, LigaFlare.com, enfim, você vai colocar e ele vai vir direto pro NA, certo? Aí você vem aqui em cima e altera a região. Tem o Norte América, Europa do... Oeste de Europa, né? Oeste da Europa. O Norte e Isto da Europa. E tem o Brasil aqui agora do lado, olha só. Então, o site vai mudar pra quê? Pra português. Últimas notícias. Campeão em destaque. Como jogar. Indique um amigo. Nota das atualizações. Então, você tem aqui. Aí você vem aqui em fóruns pra clicar aqui e poder reportar. Olha só. Ligaflare descomunicados, tá? Aqui, é, os avisos da Riot Brasil sobre o que tem acontecido, informar você. E aqui, ó. Teste beta fechado. Discussões gerais. Bugs de jogabilidade. Então, eu vou abrir as duas abas pra mostrar pra vocês como funciona. Olha só. Como acessar a base de conhecimento. Reportando erros no site e fórum. Ajudar a melhorar o ping. Bem-vindo ao teste fechado. Então, nesses posts aqui, cara. Nesses tópicos. Você acaba reportando erro. Você pode criar tópicos. Ou pode responder a algum específico. Que tenha, por exemplo, o ping. Que tá sendo muito falado. Ajuda a melhorar o ping. O servidor não está no Brasil. A Riot tem prometido esforços grandes. Pra que consiga melhorar cada vez mais o ping. Pra chegar num nível aceitável. Vamos esperar pra ver o que acontece. Tem muita gente satisfeita. Enfim, vamos ver como rolam as coisas. Como jogador, a gente procura sempre falar o que agrada e o que não agrada. E tomara que eles consigam ouvir. E ter, enfim. Ter a vontade de ajudar a gente. Mas aqui, por exemplo. Estamos trabalhando para otimizar a performance. Aqui é um teste. Que você testa pings. Pra você saber qual ping você tem menos latência. Então, aqui tem um tutorial explicando isso. Olha a atenção da Riot aí pra isso. Bug Splat. Melhorando a latência e ping. Bugs conhecidos. Como reportar um bug de forma eficiente. Então, tem várias coisas assim. E aí, galera. Ele vai explicar o que eles querem saber. Bugs menores. Descrição. Tudo que vocês precisam saber. Vocês encontram aqui nesse fórum. Então, gente. O que vocês acharem de erro no jogo. No beta. Reportem. Qualquer coisa que seja. Por mínima que seja. São detalhes que vão fazer diferença mais pra frente. E se você ajudar. Vai ser muito bom. Então, acho que o vídeo se resume a isso, galera. Valeu por assistir aí. Continuem jogando. Esperem o League of Legends. Definitivamente chegar com o servidor brasileiro aí. Pra que a gente jogue campeonatos. Que a gente consiga ter uma experiência legal aí. Em português. Desse jogo que a gente ama. E que é o mais jogado do mundo. Não há dúvidas disso. É incontestável. Mas, é isso, galera. Valeu. E até o próximo vídeo. Ah, e vale lembrar uma coisa também, galera. Hoje vai sair o Apex Sevir. Se o vídeo for postado depois que ela sair. Que vai ser às 3 horas. Parabéns ao ganhador desde já. E eu espero poder fazer mais agrados a todos vocês que acompanham. Porque vocês merecem. Vocês dão um apoio muito grande pro canal. Eu quero agradecer a todos os inscritos. Todas as pessoas que estão curtindo a página do Facebook. É muito importante. Eu preciso melhorar muito. Mas é com o apoio de vocês e o incentivo. Que isso vai acontecer de maneira eficaz e rápida. Então, acho que eu falei demais. O vídeo era pra ser curto. E vai ser curto. Então, valeu. E até a próxima, galera.